Música O compositor e cantor paulista Fábio Cardelli está lançando hoje, dia 4 de março, o EP 5 Anos de Palavras. Com quatro faixas, o compacto integra as comemorações de cinco anos de seu álbum de estreia em Carreira Sol, A Palavra dos Olhos, e conta com gravações de shows e live sessions produzidos em diferentes espaços da cultura paulista. E ainda, um registro raro da primeira banda do seu apoio do projeto, com Alê Sater no baixo e Bruno Pascoal na guitarra, ambos da banda Terno Rei. O trabalho é uma comemoração e também o encerramento de um ciclo, que agora se sente liberto para dedicar-se a novas canções e novos mundos a serem descobertos. Salve amigos do Perdidos do Rock, beleza? Fábio Cardelli na área. Esse EP 5 Anos de Palavras é fruto de uma pesquisa bem meticulosa no meu material de arquivo, até encontrar o som que fosse ao mesmo tempo, tivesse qualidade, qualidade de som, som legal, e que refletisse essa energia de estar num show independente, de estar num bar intimista com amigos, um bar de rock independente, que é uma coisa que a gente sente tanta falta, né, por conta da pandemia, não poder se aglomerar, e que foi meu habitat natural, aí, nesses 5 anos de A Palavra dos Olhos. Então, é uma tentativa de recriar esse ambiente intimista do rock e do som independente. Conhecido na cena independente de rock por sua primeira banda, Wasted Nation, que posteriormente se tornou visitante, carrega influências do rock alternativo americano e europeu das décadas de 80 e 90. Ela vem me enfeitiçar, ela abre a porta do armário, ela vem devagar. Ela quer me desligar, ela chega como se nada, nada fosse um bom lugar. Ah, eu já sei o que ela sei...